Ainda em saúde e como sempre, infarto, angina, arritmia, miocardite, a lista de doenças do coração é grande e responsável por boa parte de mortes de adultos e idosos em todo o mundo. Mas você sabia que é possível ter câncer no coração? É isso mesmo? O doutor Romualdo Barroso vai nos esclarecer a respeito dessas e outras questões. Como é que é isso exatamente, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Romualdo. Obrigado. Câncer no coração? Ou é decorrente do câncer o problema no coração? Na verdade, o câncer e o coração, eles estão interligados nos seus fatores de risco. Então, hoje, uma grande parcela dos cânceres é causada pelas mesmas origens e mesmos fatores dos problemas cardíacos. Então, tabagismo, obesidade, sedentarismo, colesterol alto, alto consumo de produtos de origem animal podem causar alguns tipos de câncer e aumentam também o risco de doenças cardíacas. E o próprio tratamento do câncer acaba afetando o bom funcionamento do coração, doutor Romualdo? Alguns tratamentos podem ter, sim, efeitos cardíacos. A grande maioria dos tratamentos e a grande maioria dos pacientes, é importante que isso seja lembrado, vão poder fazer seu tratamento oncológico contra o câncer bem, sem maiores riscos. Mas existem alguns pacientes, pacientes que já têm problemas cardíacos, esses pacientes precisam ser monitorizados com mais cautela. A cardio-oncologia trata especificamente desses assuntos? Exatamente. A cardio-oncologia é um ramo relativamente novo e emergente na medicina, que junta a experiência de oncologistas e cardiologistas, cuidando exatamente desses pacientes que são mais suscetíveis a terem problemas cardiológicos decorrentes da doença do câncer ou do seu tratamento. Seria, então, doutor Romualdo, uma ação mais multidisciplinar. Então, se uniria tanto a cardiologia quanto a oncologia para resolver essas questões? Exatamente. Com o avanço da medicina, cada vez mais nós estamos mais especializados e a gente precisa, em prol do paciente, unir diferentes especialistas para que os objetivos sejam alcançados. Mas você percebe, talvez, que haja alguma resistência com relação a esses profissionais ou eles já estão trabalhando de uma maneira mais harmoniosa para o bem do próprio paciente, doutor? Acho que como é uma especialidade ou um ramo multidisciplinar novo, todo começo ele exige uma interação e as coisas vão se organizando naturalmente. Essa semana, hoje e amanhã, nós vamos ter o primeiro simpósio, o primeiro congresso sergipano de cardio-oncologia. Essa é uma iniciativa muito importante, capitaneada pela doutora Thais, que visa justamente promover essa educação e esse conhecimento para oncologistas e cardiologistas para que essa integração possa ser feita. Acontece quando, doutor, esse seminário? Hoje. Hoje? Começa hoje e amanhã também, durante o período da manhã. ser no Hotel Radisson, se eu não me engano, e todos estão convidados, oncologistas, cardiologistas, profissionais de saúde, acadêmicos. É muito importante que esse conhecimento seja passado em prol do paciente. Muito bom, doutor Romaldo. Agradecendo a sua presença, suas orientações. Muito obrigado. Muito obrigado. Um ótimo fim de semana, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia.